Cadê sua mãe? Cadê a mãe dela? Cadê a mãe dela? Só fica de pé. Estende a sua mão para sua filha, as duas. Estende as mãos. Estende a mão para ela, isso, isso. Pode ser daí mesmo, só estende a mão. O anjo da morte que tem rodeado tua filha para levar, ela não vai levar mais. Porque tem 15 dias que a mente dela só pensa em se matar. Dentro da mente dela, ela sente um sentimento de abandono. Porque ela viveu exatamente coisas que a senhora viveu também na infância. Porque o diabo, no meio da família, roubou a paternidade. E o Senhor disse para mim. Tu não viestes atrás de uma resposta? Porque a mensagem que eu entreguei para o rapaz que estava ali, também era a mesma que eu entrego para ti. Se eu for naquele culto e Deus não falar comigo. Ninguém vai ficar sabendo. Mas eu vou fazer uma besteira. Porque é uma revolta tão grande no coração dessa moça. Tentando destruir a mente dela. Porque tem coisas que ela viveu na infância que perturba a mente dela até hoje. E o Senhor falou para mim na hora que ela passou. Eu ia deixar ela passar. Mas Deus falou, filho, coloca a mão nela. Porque o anjo da morte rodeia ela. E ela fica arquitetando planos para se matar. Só que hoje é noite de cadeias serem quebradas. Grilhões serem quebrados. Porque um dia tu vai entregar o diploma para tua mãe. Um dia Deus vai te levantar com autoridade na terra. E o Senhor disse, eu quebro o laço. Eu quebro o embaraço. Se apresentou na minha frente um caixão. E o Senhor disse para mim. Como se tu estivesse dentro de uma sepultura. E o Senhor disse. Não foi você que morreu. Não foi você que desceu a sepultura. Porque o espírito da morte que rodeia a família é muito grande. Vem com a mãe. Coloca a mão na cabeça dela. Eu estou vendo um caixão na minha frente. É como se houvesse alguém que se foi. Alguém que partiu. Alguém que era do sangue. Que desceu a sepultura. Só que Deus disse. O diabo tinha marcado a tua hora. E tu falasse. Deus eu queria ir junto. Eu queria ter morrido junto. Tu. Tu. É mesmo a mamarás. Mas o luto cessa na tua casa. Viu senhora. Porque o inimigo não vai deixar a senhora dormir a base de remédio. Porque sobre a casa de vocês não vale encantamento. Diz o Senhor. Dos exércitos. Eu quero que a igreja estenda a mão só por um minuto. Quebra a cadeia Senhor. Quebra a guilhona. E desfaz o laço. Em nome de Jesus Cristo. De Nazaré. Pode adorar o Senhor. E meu amor. Posso até estar ferido. Mas nunca destruído. Eu posso ser provado. Para ser aprovado. Mas o amanhã virá. E minha fé será. Recompensada E o meu Deus não falha, não Não falha, não, 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 não Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá Deus proverá Olhe para o alto, é então Vem o socorro, sim Deus proverá Deus proverá Posso até estar ferido Mas nunca destruído Eu posso ser provado Para ser aprovado Mas o amanhã virá E minha fé será Recompensada Segura aí Olha que forte Ela recebeu Uma ameaça de morte Estava com muito medo Sabe o que ela fez? Segunda-feira passada Ela estava com cinco reais Sexta-feira Segunda, segunda Ela falou, Deus Eu estou fazendo um voto de cinco reais Ela perguntou O pastor, pode fazer um voto de cinco reais? O pastor falou, pode Era o voto de Ana Só que ela só tinha cinco reais Quanto foi, que dia? Na terça? O que aconteceu na terça? Ela recebeu quatro mil Ela recebeu quatro mil reais do emprego Onde ela estava a trabalhar Aí o diabo se levantou Inveja muito grande Recebeu a ameaça da morte Só que o laço foi quebrado Hoje Porque ela falou, Deus Se eu receber um dinheiro E se eu me der condição Na segunda-feira eu volto Para fazer o voto de Ana Olha aí Está fazendo um voto de Ana O que está acontecendo? Deus está quebrando o laço de morte Dá um abraço na sua mãe Seja abençoada